Lavado, torturado, tão magoado, quem te fez? Lavado, não sei quem é. Só sei que ouvi-te um dia e chorei, e ao encontrar-te encontrei, na voz do amor português. Só sei que ouvi-te um dia e chorei, e ao encontrar-te encontrei, na voz do amor português. Oh vida, conduída, se eu duria, vou cantar. Oh vida, vens-me falar. Oh vida, vens-me falar. Oh vida, vens-me falar. Oh vida, vens-me falar. Meu sonho, tão risonho, que eu suponho nem sonhar. Meu sonho, quero acordar. Volver, de novo ao lado e sofrer. Porque sofrer é viver, eu vivo e sofro a cantar. Eu vivo e sofro a cantar. Eu vivo e sofro a cantar. Namure o mesmo dar. Eu vivo e sofro a cantar. Car,ieu vem agora e sofrer.